Olá, tudo bem? E uma heróica anã branca sobrevive a uma supernova e agora ela está entortando a ursa menor diante dos nossos olhos. Vamos saber mais sobre isso? Bora, vem comigo! O universo está cheio de estrelas fugitivas. Tentando escapar de sua galáxia de origem, incluindo o ponto azul avermelhado no canto inferior direito da imagem do telescópio da NASA. Um novo estudo sugere que alguns desses renegados estelares podem, de fato, ser sobreviventes de supernovas raras. Há uma estrela rebelde, meio morta, na pequena ursa, que está decidida a escapar da nossa galáxia. E agora, os astrônomos têm uma ideia do porquê. A estrela, uma pequena anã branca, que se move incrivelmente rápido em direção à borda da galáxia, pode ser uma das poucas anãs brancas conhecidas que explodiram em supernovas e viveram para contar a história, de acordo com um estudo publicado em 21 de junho na revista Avisos Mensais da Real Sociedade Astronômica Acadêmica de Oxford. Os autores do estudo disseram que essa estrela em comum, denominada LP40365, é um resto queimado, parcialmente queimado, sugerindo que uma supernova peculiar mais fraca que a média, torna a estrela muito menor, mais rápida e mais tosca do que uma típica anã branca. Por mais estranho que pareça, essa singularidade estelar pode não estar sozinha. Usando dados do Telescópio Espacial Gaia da Agência Espacial Europeia, os autores do estudo também encontraram três estrelas adicionais em outras partes da galáxia com propriedades e trajetórias semelhantes às da LP40365. Os pesquisadores disseram que essas quatro estrelas excêntricas podem representar um novo tipo de destino para as anãs brancas que ficam sem combustível e explodem, um destino que as deixa carbonizadas, encolhidas e atravessando a galáxia a velocidades incríveis, mas ainda intactas. Essas anãs, parcialmente queimadas, formam uma classe distinta de estrelas fugidias quimicamente peculiares, escreveram os autores do estudo. E os objetos poderiam lançar sua própria forma estranha de luz sobre os complexos fatores que fazem com que as estrelas explodam em primeiro lugar. Uma modesta explosão termonuclear, quando uma grande estrela esgota todo o seu combustível nuclear, ela pode derramar suas camadas externas de matéria e encolher uma casca quente e murcha chamada de anã branca. Eventualmente, à medida que a gravidade continua a compactar o núcleo da estrela que está morrendo, a estrela pode entrar em colapso, explodir em uma supernova e deixar para trás uma estrela ultradensa de nêutrons ou um buraco negro. Os autores do novo estudo disseram que estrelas como a LP40365 representam o terceiro destino possível para as anãs explodidas. Para enfrentar esse destino, a anã branca deve explodir em uma espécie de explosão peculiar e teórica chamada supernova do tipo IAX. Essencialmente, estudos anteriores têm argumentado que são supernovas menores do que a média, capazes de remover parte da matéria de uma anã branca, deixando seu núcleo praticamente intacto. Além de explodir um monte da massa da estrela atingida, uma supernova tipo IAX pode chutar essa estrela para fora de sua órbita, possivelmente enviando a estrela voando tão rápido que não está mais presa à atração gravitacional de sua galáxia de origem. Estrelas como a LP40365 quase certamente irão escapar para o espaço intergaláctico no tempo, escreveram os autores, e as imagens do satélite já mostram isso acontecendo. Não é incomum que uma estrela renegada seja punida em todo o universo depois que, digamos, seu parceiro binário explode ou é sugado para um buraco negro, mas é completamente outra questão para uma velha estrela colapsar em uma anã branca, explodir em uma supernova e depois continuar latente como uma anã branca ainda menor. Além da sua velocidade impressionante, elas se movem a centenas de quilômetros por segundo, restos parcialmente queimados também são incomuns pelo seu tamanho. São muito menores que uma anã branca típica, tendo perdido muito de sua massa na supernova. Elas também mantêm traços claros de supernovas do passado em suas atmosferas, que são ricas em cinzas e elementos pesados, mas carecem de elementos leves como hidrogênio e hélio, que podem ter queimado. Os pesquisadores disseram estar otimistas de que, ao procurar por essas características reveladoras, o satélite Gaia poderia detectar até 20 remanescentes estelares parcialmente queimados antes que a missão do instrumento termine em 2022. Isso poderia fornecer evidências suficientes para provar que algumas estrelas têm o que leva para sobreviver a uma explosão de supernova, mesmo que a experiência os deixe ansiosos para encontrar um novo lar galáctico. As duas imagens da LP 40365 tiradas em 1955 e 1995 podem mostrar como sua fuga já está distorcendo a forma da ursa menor. Eu gostaria muito de indicar a você os canais do nosso amigo professor Carlos Massa. Carlos Massa tem dois canais, ele tem o Geo Massa e tem o Massa Mundi, além de ter também o Jornal do Massa, que pode aparecer em qualquer um desses dois canais. Ele é um professor, ele tem várias aulas, tem vários vídeos publicados e é um membro da nossa rede UPC, que é a rede pelo conhecimento correto. Era uma rede que mostra canais pequenos, mas que também tem ciência, sabem divulgar a ciência de forma correta, colocam fontes, são confiáveis e vocês podem assistir à vontade, confiar na gente, que nós somos bons também. Então todos os meus inscritos lá, por favor, nos canais, aliás, do professor Carlos Massa, deixem o like e se inscrevam por lá. Bom, era esse o assunto que eu tinha que trazer para vocês hoje e eu espero que vocês gostem, né? Deixem o like ou o dislike, caso não gostem. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.